Bem-vindos ao terceiro programa Sentir Europa, o novo programa do Diário do Minho, com a eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais. Agradecemos uma vez mais a oportunidade de estar aqui connosco para nos ajudar a compreender e a sentir a Europa. Por ser um programa mensal, convém lembrar algumas das suas missões aos nossos espectadores. Dizer que a professora Isabel Estrada Carvalhais foi eleita eurodeputada nas listas do Partido Socialista e integra o grupo Aliança Progressistas dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu. Faz parte da Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Comissão das Pescas. Recordamos que o programa está organizado em três rúbricas, Deputado em Ação, Hora Explique e Minuto em Europa. Bem-vindo, professora Isabel. Muito obrigada, Francisco. É sempre um prazer estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar convosco, com todos aqueles que nos acompanham e termos aqui, durante cerca de 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos, uma agradável conversa, com esse objetivo, precisamente, de tentar explicar alguns aspectos também da realidade da União Europeia e ajudar os nossos cidadãos a sentirem um pouco mais perto aquilo que é esta entidade que é a União Europeia e as suas instituições. Vamos começar, precisamente, com a rúbrica Deputada em Ação. De alguns anos a esta parte, cidadãos europeus de várias nacionalidades têm vindo a alertar para a questão das abelhas e da sua proteção e também, por consequência, dos agricultores. No fundo, muitas vezes, é o ganha-pão deles. Qual é o ponto da situação e porquê é que voltou a ribalta este tema? O tema dos polinizadores, para que as pessoas saibam e muitas saberão certamente, é um dos temas mais centrais que nós temos atualmente em matéria ambiental e em matéria agrícola. Quando nós falámos em polinizadores, pensámos logo nas abelhas e pensámos muito bem. Mas há todo um conjunto de outros insetos, podemos dizer polinizadores selvagens, muitos deles até vivem isolados, portanto, não vivem necessariamente em colmeias. E têm um papel fundamental, se nós pensarmos que 75% daquilo que é a produção agrícola mundial, sobretudo em matéria frutícola e hortícola, e que são essenciais para a alimentação, estão na base da alimentação humana, dependem diretamente da ação dos polinizadores. E aquilo que nós temos verificado ao longo das décadas, mas muito em particular das últimas duas décadas, é um declínio muito considerável da presença destes polinizadores na natureza. E isso está a acontecer na Europa. Um em cada dez polinizadores está a desaparecer. E razão é? A razão, são múltiplas razões. É a poluição, são as pragas também. Bom, podemos dizer, por exemplo, a vespa asiática, que tem atacado as nossas colmeias. Mas é sobretudo também o uso de pesticidas, o excesso de nutrientes, o excesso de fertilizantes nos solos, como eu disse também, a poluição, que são as alterações climáticas. É também a destruição dos próprios habitats naturais e a destruição dos próprios sistemas da agrobiodiversidade. Quando os campos são abandonados, por exemplo, há todo um conjunto de biodiversidade que regressa, mas também há muita biodiversidade que desaparece e que é importante para estes agentes fundamentais da nossa alimentação. Agora, nós tivemos, muito recentemente, uma iniciativa de cidadania europeia, há de ficar aqui para uma rúbrica futura, que é explicar o que é esta iniciativa... O que é esta iniciativa de cidadania europeia? Exatamente. Até para incentivar a participação também das pessoas. Exatamente, porque ela é, no fundo, uma expressão da nossa cidadania, implica reunir, de facto, assinaturas de cidadãos de diferentes países-membros. Esta reuniu cerca de 1 milhão e 50 mil assinaturas válidas, porque depois elas têm que ser todas validadas. E o que é que estes cidadãos, no fundo, pedem? Pedem, precisamente, que haja uma eliminação gradual, até 80% do uso dos pesticidas. Isto levava-nos a uma outra conversa, porque nós também temos que ver quais são as alternativas que existem no mercado, para que os agricultores possam substituir os pesticidas atuais, sobretudo os sintéticos, por outros pesticidas, enfim, por outros biocontrolos que se possam fazer... Menos nocivas ao ambiente. Menos nocivos, exatamente. E pedem também que haja, obviamente, medidas de proteção, de preservação da biodiversidade, mas sobretudo de recuperação dos ecossistemas. E pedem também, isso eu acho que foi muito importante nesta iniciativa, que se ecossistemas acionem também aquilo que é a necessidade de apoio aos agricultores. Porque a iniciativa chama-se precisamente isso, salvem as abelhas e salvem os agricultores. Porque isto é pensar também na sua saúde, mas também na rentabilidade do seu negócio, porque não deixa de ser o seu trabalho, como dizia no início da nossa peça, é o seu ganha-pão. E, portanto, é um binómio fundamental, que se calhar passa despercebido à maior parte das pessoas. Muitas pessoas parece que nem pensam como é que surgem os produtos agrícolas... Estão a falar nas abelhas, parece uma coisa banal, não é? Exatamente, mas na base estes seres são mesmo muito importantes. A Comissão Europeia e o Parlamento... É isso que eu ia perguntar, se a Comissão Europeia e o Parlamento, o que é que têm feito nestes últimos tempos? O que é que... Para tentar contornar a situação, ajudar neste equilíbrio, este binómio... Eu aqui era disso que eu ia falar, porque também acho que é importante as pessoas perceberem... Bom, então o que é que as instituições europeias estão a fazer se isto é um assunto assim tão importante? E, de facto, começando pela Comissão Europeia, eu destacava aqui uma iniciativa, uma comunicação que foi lançada em 2018, tendo em vista precisamente a proteção dos polinizadores. Era uma iniciativa de proteção dos polinizadores. E que é um elemento, digamos, uma comunicação, é um elemento político, não é legislativo, mas que faz parte integrante da estratégia da biodiversidade para 2030. E, entretanto, em 2019 o Parlamento Europeu também aprovou uma resolução e, mais recentemente, uma outra a propósito da estratégia da biodiversidade. E voltamos a insistir na importância de se tomarem medidas efetivas para, digamos, pôr um travão naquilo que é uma degradação considerável da biodiversidade e uma perda considerável destes polinizadores. O que é que acontece? É que nestes anos, e já estamos a falar de 2018 para 2023, já se passaram cinco anos, não houve uma grande evolução. E tanto assim é que, agora, precisamente em janeiro, nós tivemos a discussão desta iniciativa de cidadania europeia no Parlamento Europeu, decorreu no dia 23 de janeiro, mas precisamente em janeiro a Comissão Europeia lançou o que podemos chamar uma revisão, um documento de revisão da sua estratégia inicial para os polinizadores. Enfim, tendo em atenção, precisamente, aquilo que se considera que é a fraca, o fraco desenvolvimento, o fraco impacto das medidas que possam estar a ser tomadas para travar esta perda. Enfim, isto também tem a ver com o que tem acontecido nos últimos tempos. Nós repararmos, só agora, em janeiro de 2023, é que a nova política agrícola comum começou a funcionar e, portanto, tem havido aqui também uma certa... Obstáculos, assim, muitos obstáculos ao próprio desenvolvimento destes programas, não é? Sim, mas eu diria que é necessário, sobretudo, vontade política e é depois muito importante que os agricultores tenham apoio, não é apenas o apoio financeiro, porque isso é sempre importante, mas muito apoio técnico, porque as pessoas, para poderem aderir às práticas agroecológicas, por exemplo, para poderem saber como utilizar determinados biocontrolos, elas precisam de apoio, elas precisam de aconselhamento técnico. Saber o que é que... Por onde é que se vai, o que é que... Exatamente, exatamente. E isto é muito importante, sobretudo para os pequenos e médios agricultores, porque ainda esta semana eu falava sobre estas questões com jovens que estão muito ligados à questão do biocontrolo e diziam que mais facilmente lá está uma grande exploração agrícola, consegue fazer isto, porquê? Porque tem meios financeiros para arriscar, quer dizer, há aqui uma parte do nosso terreno em que nós vamos desenvolver determinadas técnicas, vamos ver como é que resultam aqui formas alternativas de produção. Daí a importância do apoio da União Europeia para compensar, para os jovens poderem arriscar um pouco mais, não é? Ora bem, um pequeno agricultor, um jovem agricultor, muitas vezes não tem margem financeira, não tem espaço sequer na sua exploração, não tem recursos humanos, porque são muitas vezes empresas de tipo familiar, para conseguir fazer estas transições e daí que seja muito importante que haja este apoio técnico e também, obviamente, a componente financeira para esta transição. E está a caminho este apoio, pelo menos estão, há projetos, iniciativas. Existem, exatamente, existem os instrumentos financeiros, existem os instrumentos financeiros que depois têm, obviamente, que ser agilizados e operacionalizados e colocados, digamos, ao dispor dos nossos agricultores. Muito bem. Então, ora explico, senhora eurodeputada, porquê é que o Parlamento Europeu continuou a reunir em Estrasburgo, já em território francês? É porque querem ir dar um passeio a Estrasburgo? Não. Não, olha, é muito engraçada essa pergunta, porque já estava na nossa mente logo de início, porque há muitas pessoas que nos perguntam isso, porquê é que é em Estrasburgo? Então, mas não é em Bruxelas? E o passeio, não, de facto não é passeio e custa-nos um pouco, enfim, porque é uma rumaria, como se costuma dizer, que fazemos mensalmente. Mas porquê é que isto acontece? Isto, para explicar só assim rapidamente um bocadinho da história, isto vai lá atrás, a 1952, na altura ainda da criação da Seca, da Comunidade Económica do Carvão e do Paço, que não tinha sede, não tinha espaço para se reunir. E então, o Conselho da Europa, que é um órgão que não faz parte da União Europeia, aliás é formado por 47 membros, já aí as pessoas percebem que não são os 27, não faz parte da institucionalidade europeia, já tinha a sua sede, o seu edifício em Estrasburgo. E começou por, digamos, por ceder, por emprestar as suas instalações para que houvesse esta reunião da Assembleia da Seca, da comunidade. Quando chegamos a 1958 e se forma a Comunidade Económica Europeia, começa-se, mantém-se, digamos, esta ideia de, periodicamente, se reunirem nesse espaço que era o espaço que tinham disponível. Só que, entretanto, de facto, daquilo que era a parte da Comissão Europeia, dos serviços da Comissão, começam, e também do próprio Parlamento, que ainda não se chamava Parlamento, nós sabemos, já falámos disso, começam a decorrer mais em Bruxelas. E Bruxelas e até mesmo no Luxemburgo, tudo aquilo que é a parte mais administrativa, de secretariado, pronto. Entretanto, quando nós chegamos a 1992, mas eu vou já explicar o porquê, o porquê desta insistência em Estrasburgo. Em 1992, há uma, se bem me recordo, foi a Cimeira de Edimburgo, em que houve uma insistência, digamos, que não foi naquele momento, ela já vinha de trás, portanto, aquilo foi, digamos, a formalização de uma insistência política entre Helmut Kuhl, da Alemanha, e Mitterrand, da França, para que a sede do Parlamento Europeu fosse em Estrasburgo. E isso ficou no Tratado da União Europeia, com o Tratado de Amsterdão de 1997, ficou assim consagrado. E está lá consagrado, que é, portanto, são 12 sessões planárias, realizam-se mensalmente na cidade de Estrasburgo. E, já agora, se se quiser alterar uma coisa destas, isto implica unanimidade dos 27 Estados, membros dos seus governos, e implica ratificação por cada um dos parlamentos nacionais. Portanto, não é assim fácil de mudar. Agora, Estrasburgo, há quem diga, obviamente, que isto tem a ver, sobretudo, com uma insistência francesa, que nunca quer perder a sua relevância económica e política naquilo que é o grande eixo franco-alemão, mas há algo que está mais atrás. É evidente que essa componente económica é muito importante. Não nos esqueçamos, nós estamos aqui a falar que, claro, este edifício que ocupa cerca de 13 mil metros quadrados, ele é muito mais do que esse edifício. É toda uma economia que se gera à volta, não apenas do Parlamento, mas também do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do Conselho, porque também tem lá a sua sede, as suas instalações. Portanto, é uma cidade verdadeiramente das instituições europeias. Agora, Estrasburgo tem esta simbologia e tem sido ela que tem sido dada como resposta explicativa para que continua a ser a sede do Parlamento Europeu. É que Estrasburgo sempre foi uma cidade que pertenceu, sobretudo a partir do século XVII, era uma cidade, à semelhança de outras cidades, como as cidades italianas, mas que depois passa para as mãos francesas. Entretanto, durante o período da Guerra Franco-Prussiana, passou para as mãos alemãs, podemos dizer, voltou a ser francesa com o Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra Mundial, foi evadida em 1940 pela Alemanha e passou a ser da Alemanha até 1944 e, portanto, ela está no coração da Alsácia e é uma cidade que viveu sempre nesta repartição, nesta luta, nesta conquista entre a França e a Alemanha. E por isso ela tem muita simbologia, porque significa tudo aquilo, no fundo, também que são os aspectos da guerra, da rivalidade, daquilo que foi a história sangrenta da própria Europa, mas ao mesmo tempo ela é um sinal da esperança e da reconciliação. Da esperança e da união, que se consiga o consenso, a ideia de um consenso também. Exatamente. Mas, entretanto, uma pessoa chega a Estrasburgo e vê aquele edifício enorme e parece que está inacabado, está a ver, parece que não é por falta de dinheiro que não se concluiu o edifício, certamente. Eu diria que não, de facto também nisso é simbólico. O facto de estar tudo ele revestido a vidro é um sinal, olha, já agora é sinal de um valor muito importante, que é o da transparência democrática e o facto de ter aquele aspecto inacabado é precisamente para ser a simbologia do projeto europeu, que é um projeto inacabado. Pode ter novos Estados no futuro, esperemos que sim, que terá as suas reformas institucionais, que terá reformas dos tratados, enfim, ele é um projeto inacabado, em construção. Exatamente, mais do que os próprios países também é a própria perfeição do próprio projeto europeu que vai melhorando cada... E vai sendo aquilo, eu diria que mais do que melhorar, o projeto é sempre aquilo que os Estados e as sociedades permitem que ele seja e será aquilo que nós quisermos e que os Estados queiram que ele seja no futuro. Vamos à rúbrica Europa ao Minuto, em que abordámos a atualidade. E por estes dias temos sido... fomos surpreendidos, fomos, de certa forma, atacados por uma realidade da própria natureza, que foram os dois, o sismo que atacou, que abalou a Turquia e a Síria, que já, tanto quanto se sabe, o número já vai para além dos 50 mil mortos. Mas antes de falar nisso, também queria que abordasse também a simbólica e sempre frutífera viagem da Vlóda Mesa Lânsica ao Parlamento Europeu. Queria que me falasse um pouco destas duas atualidades, que ambos com muito simbolismo. Estas semanas não nos faltam, de facto, momentos relevantes por várias circunstâncias. Mas naquilo que se refere, por exemplo, ao Parlamento Europeu, esta visita do Zelensky foi uma visita simbólica, como diz Ivan, mas muito importante, que esperemos seja frutífera também para os seus objetivos, e os objetivos aqui são a paz, mas uma paz com vitória da Ucrânia, não é uma paz a todo custo, como eu também tenho dito, portanto não é uma paz a expensas do território ucraniano, enfim, mas sim da sua libertação, do respeito pela sua soberania e pela manutenção daquilo que são as suas fronteiras reconhecidas internacionalmente. E, portanto, a sua visita ao Parlamento Europeu, que foi, enfim, foi apoteótica, digamos, ele foi recebido em ombros. São muito simples, mas com discurso sempre muito claro, muito assertivo, portanto, nas entrelinhas nós lemos muito bem aquilo que ele precisa e ele com certeza que nas entrelinhas também percebe as dificuldades que a Europa tem em alguns aspectos em corresponder a todas as suas expectativas. O que a Europa vai também balançando, equilibrando as coisas também para não afrontar demasiado? Eu acho que não é uma questão de afrontar, porque a Europa não será tanto isso que nos trava, são às vezes algumas questões mesmo de, enfim, limitações que nós temos até mesmo do ponto de vista de construção de armamento militar, de possibilidade de dar toda a manutenção, todo o equipamento que é necessário. Enfim, são questões complexas que ele entende, mas ele faz o seu papel de bem, portanto, ele não pode, ele não está aqui para ser compreensivo connosco, mas para tentar libertar o seu povo e, portanto, compreendemos essa sua mensagem. Foi um momento, ao mesmo tempo, até com misto, digamos, de sentimentos, porque é quase um ano de guerra e eu acho que quando se iniciou a 24 de fevereiro ficámos todos em choque e, na pior das hipóteses, dizíamos que aquilo, enfim, ao fim de um mês ou dois teria de terminar, porque era impossível um confronto, ainda por cima, com uma potência, com poder nuclear, uma superpotência, enfim, e com todas as características dessa superpotência que tem à frente o indivíduo, uma figura autocrática, ditatorial, eu não acho que seja desequilibrado, ele não é um indivíduo desequilibrado, mas que tem um racional muito próprio, tem, e que quer reconverter, quer recuperar todo um imaginário de uma Rússia imperial, quer, e achávamos que seria impossível que isto continuasse por mais de um, dois meses e já passou um ano. E isso é a capacidade de resistência daquele povo, mas ao mesmo tempo, como podemos imaginar, o cansaço das suas próprias populações, é algo que nós só conseguimos mesmo imaginar, não conseguimos aquilo atar verdadeiramente. E, portanto, foi importante a sua presença naquele misto de uma tristeza e, ao mesmo tempo, de uma certa felicidade por o ter ali, portanto, ele foi mesmo recebido com comoção no Parlamento Europeu e fez o seu discurso, esperemos agora que veja os resultados da sua ação pela Europa. E em relação à Síria, esse é um drama? É, é um drama. É uma tragédia, é uma enorme tragédia. Nós podemos dizer, bem, são coisas da natureza que nós não podemos prever, tanto é diferente de uma guerra, é verdade. Mas há coisas que não podem passar em colunos. E eu recordo quando foi o sismo de 1999, também foi uma tragédia na Turquia. E, na altura, houve uma frase que ficou, digamos, emblemática do próprio Erdogan. Porque o Erdogan, a dada altura, e não nos esqueçamos que ele foi presidente da Câmara de Istambul, depois foi primeiro-ministro entre 2003 e 2014, é presidente da República desde 2014 até agora. E ele é o homem que, a dada altura, disse, o terremoto não foi o problema, o problema é a prevenção. E, tanto assim, ele tinha razão nisso que dizia, e tanto assim foi, que, por exemplo, em 2001, logo a seguir ao terremoto, e, portanto, isto já tem, é um pacote legislativo que já leva agora 22 anos, foi aprovada uma lei, e é nessa lei todo um outro conjunto de elementos jurídicos, precisamente para reger a construção civil, as regras da construção civil, e terem atenção todas estas questões da prevenção, exatamente, dos sismos. Isso, e aliás, se formos ver, por exemplo, a Turquia tem obras públicas de dimensão considerável, aeroportos, pontos e edifícios. Mas em muitos casos não foi consequente estas medidas. É isso, exatamente, porque aquilo que nós vimos é que foi uma mortandade, nós vimos edifícios caírem como castelos de cartas, e agora é certo que Erdogan, isto leva-nos depois para uma outra conversa, Erdogan tem feito já uma purga, uma caça aos construtores civis, mas as responsabilidades têm que estar lá muito mais atrás. O que é que folhou nisto tudo, num contexto legislativo tão até bem construído, podemos dizer, para a prevenção destas sinistralidades, o que é que aconteceu? Portanto, aconteceu muita coisa, aconteceu corrupção, aconteceu incompetência, incúria, certamente. E isto não pode ser visto só ao nível do construtor civil ou só ao nível local. E eu acho que vai ser muito, mas isto é uma outra dimensão, será certamente muito interessante ver a dinâmica política na Turquia, até porque, por exemplo, seis das províncias afetadas estão com o AKP, portanto, com o governo de Erdogan, mas há outras, como a Adana, por exemplo, que são cidades em que domina a oposição. E será interessante ver também a dinâmica de resposta da sociedade civil, que continua a ser uma sociedade bastante organizada, apesar deste esforço de Erdogan, ao longo destas décadas, de suprimir os focos de contestação. E eu diria, em termos europeus, no Parlamento Europeu, na Comissão Europeia, o que é que tem feito? O tal mecanismo de proteção civil europeu foi ativado? Sim, foi ativado. E era aí que eu ia chegar, porque o que nós estamos a ver, isto tem dimensões bíblicas, podemos dizer. Falava em 50 mil mortos, certamente serão muitos mais, porque há uma quantidade de pessoas desaparecidas. E depois, isto já é um número a contar com as pessoas que morreram do lado sírio. Se falar da Síria, já é em si uma outra situação. É outro drama acrescentado com outros fatores. Exatamente. Nós temos no poder Bashar al-Assad, que é um ditador apoiado claramente por Putin, que tem feito, no fundo, uma guerra, tem alimentado uma guerra civil dentro do seu país há 12 anos. A região, precisamente tida como rebelde, foi a região mais afetada, o oeste e o norte do país. E aquela região, ele fala em 5.800 mortos, mas certamente não são muitos mais. Falamos qualquer coisa, são terríveis. E mais, essa zona que foi destruída na Síria, já era uma zona que estava destruída, com edifícios completamente minados pela guerra, por 12 anos de guerra, 12 anos de abandono por parte das forças governamentais, com campos de refugiados em condições miseráveis. Portanto, a Síria é um barril de pólvora, em muitos aspectos. E este drama, esta tragédia que está a acontecer ao nível humanitário, pode ter consequências terríveis. As Nações Unidas, ainda há pouco tempo, diziam que estavam a faltar com urgência cerca de 870 mil refeições quentes. Mas não estamos a falar de milhões de pessoas deslocadas internas, tanto na Turquia, como sobretudo na Síria. Estamos a falar de focos de cólera, de Covid, que se espalham também para o Líbano. Portanto, toda esta região precisa de muito apoio. Precisa de uma intervenção urgente. Muito. O mecanismo de proteção civil da União Europeia foi ativado, aliás, foram logo encaminhados, foram logo anunciados o encaminhamento de 3 milhões de euros, mas isso não é nada, parece muito, enfim, por qualquer um de nós, mas ao nível de um Estado não é. A dimensão da catástrofe não é. Para a Turquia, 3 milhões e meio para a Síria, e também uma parte muito importante, foram enviados muitas equipas de socorro e salvamento, equipas médicas, cerca de 20 países logo, 20 Estados-membros da União Europeia, mas também alguns Estados como a Albânia, o Montenegro, a Sérvia, dentro das suas possibilidades enviaram equipas. Estamos a falar de cerca de quase 2 mil pessoas que estão no terreno, em equipas de salvamento. Esta é a outra parte boa do ser humano, é o melhor do ser humano, esta solidariedade internacional. E são esses pequeninos gestos, quando vemos uma criança à saída dos escombros, ou um pai que consegue resgatar um filho, aquilo dá-nos uma... mexe connosco, dá-nos alento. E já agora, foram cerca de 2 mil pessoas, e cerca de 100 cães. Eu queria aqui sublinhar, porque os animais têm tido aqui um papel muito importante nestas equipas de busca e salvamento. Agora, isto não é nada, em termos financeiros, é preciso muito mais. Aliás, a Comissão Europeia sabe isso, e já anunciou que vai realizar agora, em março, vai ser, digamos, anfitriã em março, de uma grande conferência de doadores, europeus e não europeus, internacionais, precisamente para tentar canalizar verbas para a reconstrução destes dois países. Recentemente, a professora Isabel Estrada Carvaliais assinou, juntamente com os seus colegas europeus, uma carta dirigida à Comissão Europeia, pedindo a ativação imediata da Diretiva de Proteção Temporária. Por que é que esta medida é importante? Eu, na minha opinião, e na opinião de todos aqueles que somos signatários da carta, e somos de diferentes grupos políticos, inclusivamente, para nós é muito claro, a Diretiva de Proteção Temporária foi criada em 2001, e só foi ativada pela primeira vez em 2022, com o início da guerra da Ucrânia. Precisamente porquê? Porque vimos, foi uma situação de absoluta emergência, de absoluta necessidade humanitária, permitir corredores, permitir que as pessoas, que os refugiados vindos da Ucrânia, porque não eram só ucranianos, pudessem mais rapidamente vir para a União Europeia, de uma forma temporária, no fundo, para tentar acautular a sua segurança, a sua proteção, durante o período da guerra. Neste contexto, inclusivamente, a Europa recebeu 11 milhões de pessoas vindas da Ucrânia, permanecem cá cerca de 4 milhões, em toda a União Europeia, o que significa que há muitos que já voltaram para o seu país. O que é curioso, é um país que está em guerra, mas as pessoas procuram sempre voltar à sua casa. Exatamente. E outros, certamente, que foram até para outras partes do mundo, para as suas diásporas, que têm diásporas consideráveis no Canadá, nos Estados Unidos, etc. O que é que consideramos? Esta diretiva, quando foi criada, foi precisamente para estes casos absolutamente excepcionais. E nós estamos convictos, eu estou convicta, que este é também um caso excepcional. E que esta é uma prova, é, digamos, é um momento de prova que a União Europeia tem de demonstrar aos seus cidadãos de que não ativa a diretiva temporária, de proteção temporária, para umas pessoas, mas depois se esquece das outras. Porque a União Europeia foi muito censurada pelo facto de, em 2015, no auge da guerra da Síria, não ter ativado esta diretiva para receber refugiados sírios, de uma forma diferente de todo o caos que foi na altura. Este momento é um drama humanitário que se está a viver e, portanto, nós não podemos ter, mudar, digamos, a bitola da nossa ética, do nosso julgamento moral em função das pessoas esterem desta ou daquela região. E como o nome diz, é temporário, mas o objetivo, de facto, é aliviar de alguma maneira a situação destas pessoas, dando-lhes proteção num período que vai ser um período que permita também o retomar de alguma normalidade aos seus espaços, à sua geografia. E isso não vai ser fácil. E para além desta diretiva, parece-nos também que seria muito importante que houvesse uma suspensão temporária e também muito cirúrgica de sanções à Síria. Não se trata aqui agora de apoiar o governo sírio de maneira alguma, mas apenas levantar aquilo que possam ser sanções que dificultam a ação humanitária no terreno. Porque o que nós verificamos logo desde a primeira hora é que as organizações de direitos humanos que atuam no terreno para a ajuda humanitária tiveram e estão a ter muita dificuldade de acesso à zona rebelde, à zona afetada. Baixar Al-Assad... Mas isto por causa de Baixar Al-Assad, não por causa das sanções, não propriamente por causa das sanções. Exatamente. Mas ele, no fundo, também acaba por se escudar nestas circunstâncias, aliás, aproveita-se desta situação. que estão completamente abandonados pelo mundo e, portanto, bom, é tentar, de alguma maneira, criar condições que permitam que haja um acesso mais rápido da assistência humanitária. Ele, de alguma maneira, também já veio abrir um corredor, era um corredor que já existia de qualquer das maneiras, um corredor de acesso a essa zona, mas isto tem que ser intensificado, porque, de facto, nós vamos ter, no futuro, quando se fizer a história, números muito mais elevados. Ou seja, isto foi uma ceifa de pessoas, não são 5.800 que morreram, foram muitos mais na Síria e quando nós virmos isso, o que mais, e só para finalizar, o que mais me preocupa é que as vítimas do sismo, enfim, a contabilidade estará mais ou menos fechada, vamos dizer assim, é uma forma crua de falar, mas é um pouco isso, tirando alguns salvamentos inapossíveis, pessoas que estão nos hospitais e que possam sucumbir ou que possam sobreviver, mas depois há todo um conjunto de pessoas que poderá morrer no imediato por falta de água potável, porque estão a viver um inverno rigoroso, não têm aquecimento, aliás, países como a Lituânia, a Alemanha e outros fizeram carregamentos e enviaram já cobertores e geradores elétricos, etc, cada um vai mandando dentro daquilo que também são as suas, enfim, as suas avaliações internas, porque o inverno é rigoroso, é um inverno muito diferente do nosso e estamos a falar de pessoas que já viviam em circunstâncias muito precárias, na maior parte dos casos, e que estão agora ao relento, que não têm nada e, portanto, podem ser ainda muito mais as vítimas de que vamos ouvir falar no futuro se não houver uma resposta rápida a esta catástrofe humanitária. Muito bem, e com esta ideia do melhor do ser humano, da solidariedade, que vamos terminar esta edição deste mês e agradecemos uma vez mais a sua presença para nos ajudar a continuar a conhecer os meandros da União Europeia e aquilo que a União Europeia tem feito para dar dimensão digna, dar dignidade às pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado também a si que nos acompanhou e pode continuar a acompanhar nas nossas redes sociais e amanhã na edição impressa do Diário do Minho. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. Obrigado.